Bom, passo a chamar o conjunto dos itens de 42 a 51, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza o artigo 12 da norma organizacional número 18. Conforme que a decisão que ter o teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 20 de março. Primeiro, indago-se algum interessado em fazer destaque de algum dos itens do bloco. Não havendo, submeto em votação os itens do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. E sendo esses os últimos itens da pauta, eu declaro encerrada essa décima reunião pública ordinária da diretoria.